Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Hoje é o meu último vídeo do ano 2017 e nada mais e nada menos, eu trago-vos os meus 10 produtos mais usados no ano 2017. Porquê que eu estou a fazer estas figuras? Não leem. Isto é que eu já gravei 3 vídeos e pronto, não é? Portanto, eu trago-vos os meus 10 produtos mais usados no meu ano 2017. Portanto, vamos começar este vídeo a terminar o ano em grande, porque muita gente fica em casa e não vai polaré. Portanto, eu vou começar com o meu primeiro produto. O meu primeiro produto é nada mais nada menos que as minhas pérolas iluminadoras. Eu usei isto tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, gente, mas tanto. Eu usei tanto em noivas, tanto em clientes, como, sei lá, gente, em muita gente. Portanto, aqui vocês não conseguem perceber, mas as minhas bolinhas já estão a diminuir. Principalmente o 4 e o 3. Eu não queria abrir muito isto. Estas pérolas iluminadoras são um sonho. Eu já falei nelas em muitos diretos, em muitos vídeos, em favoritos e continuam a ser os meus favoritos. E provavelmente vai continuar na minha linha das minhas clientes e nas minhas noivas e tudo muito mais. Portanto, é das coisas que eu mais uso e mais usei e vou voltar a usar. Portanto, sim, eu adoro isto. Ah, estas pérolas vocês encontram nas séforas. Não sei se existem em outros sítios, mas... Ah, sim, na Primor também existe. Mas elas não são um bocadinho baratas, mas são muito boas para o rosto todo. Vou voltar a falar mais uma vez, acho que é a terceira vez, que está nos favoritos. Não é favorito, não é? Isto é o produto mais usado, mas eu vou ter que faltar, não é? E está nos vídeos favoritos. Portanto, esta foi a paleta que eu mais usei no ano 2017, da Make Up For Ever. Esta aqui. Eu sei que ela é só edição ilimitada, mas... Gente, mais uma vez eu vou falar nela, porque ela é a minha paleta favorita, é a paleta que eu mais usei noivas. E eu abuso e abuso e abuso e tudo muito mais desta paleta. E se não me engano, ela deve rondar os 40€. E ela é muito fixe, mas vocês sabem o quanto nas lojas Yorker, neste caso nas escolas, das Make Up For Ever. Pronto. Muito boa mesmo. Mais uma coisa que eu usei, eu usei montes, tipo, foi... Gastei, até gastei. Eu vou vos mostrar, é uma máscara de pestanas nova, novinha em folha. Que eu usei praticamente a outra toda. E esta é a minha máscara favorita. E eu sei que ela vai ser descontinuada, o que é uma pena. E eu, por acaso, consegui comprar mais duas novas. E esta é da Guerlain, a Seals de Enfer Waterproof. Isto, quando diz que é a Waterproof, quando diz que isto é mesmo à prova d'água, isto é mesmo à prova d'água. Esta máscara, acreditem, eu tenho montes de máscaras, mas esta máscara da Guerlain é mesmo à prova d'água. Ela não brinca em serviço e curva as pestanas. Mas ela faz... Para mim, é a minha máscara favorita de todas as que eu tenho. E estou com muita pena dela ser descontinuada. Mas, no entanto, eu tenho duas e ainda dá para, pelo menos, dois anos. Portanto, é uma máscara que eu vou levá-la comigo sempre. Sempre. Ela custa 37€. Se encontrarem, se vocês comprarem, digam-me se encontraram, porque ela é mesmo muito boa. Outro produto que eu usei e abusei antes mesmo, tipo em toadas às minhas clientes, isto engloba tudo, mas a noivas e tudo. Portanto, foi o Powder Universal Libre da Chanel. Este powder, o Luzu Powder da Chanel, é muito bom. Eu gosto imenso dele. Ele é mesmo fininho. Ele deixa um acabamento lindíssimo na pele. Então, independentemente se tu tens muitas linhas, muitas rugas, uma pele fofinha, uma pele oleosa, esta porra é das melhores pós que eu já testei. Eu sei, eu sei que toda a gente fala no pó da Laura Mercier, mas aqui não é o pó da Laura Mercier, mas a obra de Chanel e da Chanel. E até por acaso tenho bastantes pós também translúcidos. E este aqui está sempre comigo, sempre, sempre, tipo, este é o 22, é o que eu menos uso, que é o mais rosinha, porque nem toda a gente tem assim um tom, um subtão rosa. Portanto, normalmente as peles são mais amareladas e por aí. Eu uso mais o 20 e o 30 e também existe o 40. Portanto, este eu uso mais assim para mim, porque a minha pele não é bem, 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 bem amarelada. Portanto, eu uso mais para mim e este pó é um sonho. Ele roda os 40 euros, 49, por aí. Também podem encontrar nas cifras. Outro produto que está descontinuado, porque eu já tenho este produto há muito tempo, mas realmente é o produto que eu mais uso há todos os anos. É dos produtos que eu mais uso. Isto já foi incluído num favorito, num dos favoritos muito antigos já. Mas eu tenho que falar neste produto, porque sem dúvida é dos produtos que eu uso todos, todos os anos. Principalmente para as senhoras mais com pele madura. Dá um efeito, não é aquele efeito iluminado, exagerado, mas dá um efeito mesmo como se fosse algo iluminado, mas aguado. Não sei-vos explicar muito bem, mas este iluminador de Dior é a coisa mais linda que eu tenho. E um dia, se ele acabar, vai ser um terror. E sim, ele já tem um mini, mini, mini buraquinho ali, mesmo ali. E ele é o meu iluminador favorito. E eu, não há nenhum iluminador que bata este para já, para mim. Tirando o Dior Bandica e o dos 4 iluminadores que eu também gosto. Mas este para mim, de todos os que eu tenho, continuou a ser o meu menino. E este iluminador, eu não sei-vos explicar, este iluminador de Dior é um sonho. Eu tenho pena que seja a edição da metade, ele já foi comprado há algum tempo, bastante tempo até. Já devo ter para aí há 2 ou 3 anos. E ele continua aqui em grande força e é usado praticamente em todas as minhas clientes. Ele é lindo, 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 maravilhoso. Sei que eles vão lançando sempre iluminadores novos. E sei que não são nada baratos, os iluminadores da Dior devem rodar os 60 euros. Mas estes iluminadores, esqueçam. Para mim, não sei se os outros são bons ou não, mas este... It's nice. O próximo perdido que eu vou-vos falar é uns batons que estão depositados na minha caixinha da Make Up For Ever. Que não tenho aqui a embalagem porque eu já as deitei fora. Mas eles são os batons da Pure Color Even da Estée Lauder. Estes batons que estão aqui, que são todos da Estée Lauder, foram todos depositados aqui. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Esta é a paleta que eu mais uso. Portanto, esta gama de batons é a que eu mais usei durante o ano 2017. Portanto, foram os batons mais pedidos pelas minhas clientes e noivas. Sem dúvida alguma. Principalmente aquelas cores ali de cima. Estas 3. E estes rosinhas aqui também. E esta cor também foi muito usada. Mas aqueles 3 ali... Esqueçam. Provavelmente vou ter que repô-los. Porque também já estão mais ou menos a acabar. E esqueçam. Esta gama de batons é muito confortável. É muito cremoso. Muito confortável. Principalmente muito confortável no lábio. Eles são duradores. E são muito, muito nice. São os meus batons também favoritos. Baton barra. E eu gosto muito. Eu não tenho aqui a embalagem para vos mostrar. Mas sim, foi dos mais usados. E continua a ser dos mais pedidos. Ok? Ah, um batom destes. Se não me engano, porque eu cheguei a comprar um para uma noiva minha. Eles são 32 euros e qualquer coisa. São 32 euros e qualquer coisa. Agora, vamos passar para corretores. Eu já falei nisto num vídeo. Este foi dos corretores mais usados. Porque eu este ano ainda voltei a repor estes corretores. Portanto, sim. Sem dúvida vai estar na lista dos mais usados. Porque foi dos mais usados. Este corretor e iluminador da Yves Soloran, o Touch Eclé, é dos melhores corretores de sempre. Não. Não tem grande cobertura. Porque supostamente o efeito dele é para dar um efeito... Com licença, desculpem. Iluminado. E não tem qualquer tipo partículas de brilho nem nada. Isso é mesmo um corretor para iluminar. E corrige um bocadinho. Portanto, eu vou vos dizer uma coisa. Este é o melhor corretor para peles maduras. Se tu tens uma pele madura e se tens rugas, se tens muitas linhas de expressão. Este, sem dúvida, vai ser um corretor excelente para ti. Não vai pesar a pele. Vai ser bastante confortável na pele. E vocês podem ir construindo um bocadinho por camadas para vos tapar principalmente aquelas partes das olheiras e essas coisas todas. Mas lá está. Não é um corretor de alta cobertura. É um corretor bastante leve, mas bastante bonito na pele. Dá um efeito muito bonito. Não pesa na pele. É lindo, lindo, lindo. Portanto, ele ruando aos 32, 33 euros. E vocês encontram nas céfras e no site da Primorce, se não me engano. Portanto, eu gosto muito e está na minha lista de favoritas. Não é só gostar, sim, mas foi dos mais ousados do ano 2017. Parecendo para outra coisa que... Gente... Beauty Blenders. As Beauty Blenders, este ano me deitei duas fora porque já estavam muito mais. Mas eu tenho mais três novas, mais assim, mais recentes. As Beauty Blenders é das coisas que eu mais usei no ano 2017 e uso todos os anos. Portanto, Beauty Blender, vou aconselhar-vos a comprar. É a melhor esponja do momento e de sempre. Não há nenhuma que bata a Beauty Blender. Mesmo assim, se vocês quiserem uma coisa mais barata, já ouvi dizer que a da H&M é muito boa também. Mas, acreditem. Se vocês puderem, puderem experimentar a da Beauty Blender, experimentem. Porque ela é das melhores coisas para vocês espalharem tudo na pele. Tudo. Independentemente do que tiverem em casa. Não precisam, às vezes, retiram o excesso de pincéis que podem ter, pelo menos, de rosto. E ajuda-vos a espalhar. Primer, base, corretor, pós, pós soltos, até mesmo iluminadores em creme. Tudo. Portanto, Beauty Blender de Quest Quest. Claro, Beauty Blender vocês encontram em todo lado. Em farmácias, em séforas, em maquilali.com, nas primores, na Beauty Bay. Têm em todo lado, gente. Outra coisa que eu usei e gastei e comprei e gastei e voltei a comprar. Comprei muitos de vezes. Portanto, eu tinha que incluir neste vídeo que é o fixador Mist & Fix 02 da Make Up For Ever. Eu usei horrores isto no ano 2017. Usei montes, montes, montes. Já tenho um, que este é o novo, mas também já dei a usá-lo um bocado. Este é o novo, o outro está na mala. Portanto, é dos fixadores que eu mais uso. E, acreditem, já usei o do Urban Decay. Já usei, quais foi as coisas que eu já usei? Já usei outros fixadores. E, claro, o meu favorito é da Cro-E-Là. Da Cro-E-Là. Eu não o incluí aqui, porque também foi das coisas que eu mais usei, mas não o incluí aqui. Mas este aqui, sem dúvida, foi sempre, desde sempre, um querido meu. E eu gostei muito do Urban Decay. Eu acho que o do Urban Decay também é muito bom e também fixa bastante. Mas lá está. E eu não compro especialmente este para fixar, porque eu não acho que ele fixe montes. Mas que dá um efeito de uma pele menos pesada, dá. E, para mim, dá um efeito... E dá um efeito mesmo bonito na pele. Portanto, dá um efeito mesmo on point. Estão percebendo? On point. Sem dúvida, vai continuar a ser o mais usado em 2017. Continuando. Estamos indo aqui, ó? Ah. Por último, e o último produto que eu mais usei e comprei e comprei e usei e usei e tudo mais, mais uma vez vai ser Make Up For Ever, foi sem dúvida e nada mais nada menos que o limpador de pincéis Instance Brush Cleanser da Make Up For Ever. Eu usei isto... Olha, nem se sabem. Vocês nem sabem quantas latas é que eu já comprei. Mas não tem quanta. Eu adoro este limpador. Acreditem, este é o melhor limpador de pincéis de sempre. Ele não vos deixa os pincéis úmidos, eles limpam e vocês podem voltar a usar. Vocês limpam, podem voltar a usar. E, tipo, é maravilhoso. Maravilhoso. Este limpador de pincéis, sem dúvida, é o melhor. Com certeza. E foi um dos produtos mais usados em 2017, sem dúvida, que é um queridinho. E vai continuar a ser porque, gente, a única coisa que eu fico tão triste com esta embalagem é que eu acho que esta embalagem é muito pequena em relação à antiga. Eu soubesse uma antiga e eu mostrávamos muito pequena. Eu acho que roubaram um bocadinho do produto e acho que isto podiam ter feito de toda forma. Como estava, eles tinham de borrifar e tiraram. Porém, culpa da dona Make Up For Ever. Mas a gente, pronto, a gente coloca aqui na coisinha e borrifa e pronto, isto está, está feito. De resto, gente, eu acho que é tudo. Portanto, vou decidir incluir um produto menos usado em 2017 ou provavelmente nunca usado em 2017. que é nada mais, nada menos que a Naked 1, neste caso. Sem dúvida que foi a paleta que eu menos usei ou quase nunca peguei nela para levá-la, para fazer looks com ela a alguém. Eu não peguei atenção. Eu adoro as Urban Decay. Não tenho nada contra. Simplesmente é uma paleta que, em termos de cores, não fosse a que me chamou mais a atenção para levar para clientes. Imaginemos, não é? Mas acredito é que aconselho nos anos Naked, ok? Se vocês gostarem deste estão, comprem. Vale a pena. Só que eu é que não peguei nela mesmo porque morrisse. Porque ela, sem dúvida, que tem as cores. Só que há paletas que têm estas mesmas cores e, por isso mesmo, provavelmente é por isso que eu não peguei nela. Mas foi um produto que, praticamente, nunca usado em 2017. Se eu que me lembro, tenho a certeza que não. Não foi o produto. Foi o produto menos usado mesmo. Portanto, eu espero que... Acho que eu já terminei. Já. Portanto, este foi o vídeo dos 10 produtos mais usados em 2017 e o produto menos usado em 2017. E eu espero que vocês tenham gostado deste tipo de vídeos. Se gostaram, deixem o vosso like. Comentem nos comentários tudo o que vocês quiserem e pretenderem. E não se esqueçam de subscrever ao meu canal. E eu desejo-vos umas boas entradas. E espero que vocês tenham um ano em grande. E muito, muito obrigada por vocês me seguirem. E por estarmos a crescer muito aqui no meu canal e em todas as minhas redes sociais. Obrigado, coração. E a todas as minhas clientes e a todas as minhas noibas. Por depositarem o trabalho, o meu trabalho, nelas. Obrigada do fundo do meu coração. E eu espero continuar a fazer o meu trabalho em grande estilo. E eu espero continuar convosco aqui. E sermos muito mais, não é, gente? Vamos entrar em grande em 2018. Obrigada, pessoal. Do fundo do meu coração. Beijo-vos no meu próximo vídeo que já será em 2018. Bye!